Meio dia 32, e o comércio, Juliano? O comércio abre segunda-feira ou não abre? O atual decreto do prefeito Marcelo Bellinati, ele vem esse domingão agora. Então, teoricamente, até segunda, o comércio retoma as atividades. Não há um novo decreto ainda, tá? Ele pode ser assinado ainda hoje, a tendência é que seja. Porque ontem à noite aconteceu uma grande reunião envolvendo entidades ligadas ao comércio, o entidade da sociedade civil, empresários, a comunidade como um todo. E eles debateram exatamente isso. É o momento de reabrir as portas? Sim ou não? Essa semana a gente teve um baita de um entreveiro aí, em cidades da nossa região, Ibiporã e Rolândia, chegaram a abrir o comércio, tiveram uma recomendação do Ministério Público e ele foi fechado novamente. E agora? O Ministério Público também participou das discussões realizadas ontem, ao longo de toda a tarde e até o comecinho da noite. Meio dia e 33, a Laís tem as informações pra mim? Laís, o que é que ficou definido depois dessa reunião, que como eu disse, teve gente de todos os setores da sociedade? Não abre na segunda-feira a princípio? É óbvio, a gente tá falando tudo aqui na condicional, Laís, porque o que vai manter o comércio fechado ou reabrir é o decreto do prefeito Marcelo Berinati no caso de Londrina. Esse decreto ainda não saiu. O que há é o resultado desta reunião de ontem à noite, que prevê a reabertura só na outra semana, é isso? Isso, Juliana. A gente recebeu a informação sobre essa reunião. Ficou definido o seguinte, dia 15, então, voltaria o funcionamento da indústria e também da construção civil e no dia 20 seria a reabertura do comércio. Claro que a gente tá dizendo isso por conta dessa reunião, mas à tarde tem mais uma reunião marcada, inclusive pra ter uma nota oficial e também um decreto do prefeito. A gente percebe, nós estamos aqui na Avenida Higienópolis, uma avenida bastante movimentada, que tá praticamente parada hoje. A gente sabe também é o feriado, né? Sexta-feira santa, mas também não tem movimento algum, também nesses locais onde a gente via muita aglomeração de pessoas. Juliana, é uma situação muito, muito complicada para os prefeitos e também para os governadores, porque todo mundo tá preocupado com a economia, né? Todo mundo tá pensando na preservação dos empregos e também tá pensando aí nesse caso da saúde, porque a gente não sabe como essa doença vai evoluir. Aqui em Londrina, o prefeito Marcelo Bellinati, ele teve o exemplo aí de outras cidades, percebeu que isso não deu certo abrir da noite pro dia. O presidente da ASIL também falou sobre essa situação, então eles montaram o quê? Um grupo para discutir justamente essa reabertura, que seria no dia 20. Mas antes também vai ter conversa com a saúde e tudo direitinho para saber se de fato dá para voltar. O Fernando de Moraes já adiantou que se tiver essa reabertura, será de maneira parcial, né, Juliana? Porque não vai reabrir das 8 às 6, a gente vê aquela aglomeração de pessoas dentro de ônibus e na região central da cidade também. Também estão conversando com os lojistas, os comerciantes, explicando as medidas de segurança que vão ser adotadas caso haja de fato essa reabertura. Mas realmente, Juliana, confirmação mesmo só depois dessa nova reunião e é claro que a gente vai trazer tudinho aqui na RIC, né? Com toda certeza, Laís. É o que a gente disse aqui, ó. Nesse momento que se tem, o resultado dessa reunião ontem, ele vai ser seguido pelo prefeito Marcelo Berinati? Eu diria para você que a tendência é que isso aconteça, porque a administração municipal também participou dessa reunião. Mas hoje à tarde, você já falou desse novo encontro, até a gente esquece, né, Laís, por conta dos últimos dias, que hoje é feriado, hoje é sexta-feira da paixão, seria um feriado nacional, mas o mundo está tão doido que a gente nem lembra disso, né? Hoje de manhã eu estava conversando com uma vizinha minha, católica, e ela falou assim, ela estava toda arrependida porque ela tinha comido, Laís, pão com presunto e queijo no café da manhã. Presunto, obviamente, é carne, né? E os católicos nesse dia não comem carne vermelha. E ela falou assim, eu me esqueci que hoje era sexta-feira santa, que hoje era sexta-feira da paixão, porque pouca gente está lembrando que domingão é Páscoa, né, Laís? Você que tem uma criança em casa, tua filha, é difícil porque a realidade é completamente diferente da usual, né? Exatamente, Juliano. É tempo de reflexão, tanto por isso, né, hoje nós estamos na sexta-feira santa, dia de reflexão, muita gente fica preocupada porque está comendo carne, mas eu já entrevistei alguns padres que disseram o seguinte, que nesse dia é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que sai da boca e não o que entra, né, Juliano? Porque realmente é muito difícil porque as pessoas não demonstram união. E nesse fim de semana o que a gente quer é essa demonstração de união. Quem pode estar com a família aproveitar realmente esse momento, né, Juliano? Inclusive, hoje também completam 100 dias que a gente entrou nessa situação. O mundo se atentou para o coronavírus, então é dia de reflexão mesmo, né? Com toda certeza, Laís. Belas palavras. Daqui a pouco você volta ao vivo e assim que a gente tiver novidades, tá, dessa história do comércio, se o prefeito fizer assinatura ainda durante o Balanço Geral, se for só depois dessa reunião no Cidade Alerta, a gente vai trazer todas as informações. O comércio reabre ou não as portas, tá? Meio dia e 37.